O Departamento Nacional de Trânsito confirmou que a partir desta semana, os 26 estados e o Distrito Federal passam a fazer parte do sistema de digitalização do CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, que é renovado todo ano. Começou em 2018 e cada região fez adesão aos poucos. Atualmente, já existem mais de 4 milhões de documentos digitais no Brasil. Agora, o motorista não precisa mais daquele papel, normalmente verdinho, que costumava ficar no porta-luvas. A CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, já passou por essa digitalização, facilitando a vida de muitos motoristas. O que também é facilitado é a maneira de obter a carteira digital, como relatou a Silvânia Sarioli, proprietária da Autoescola Certa em Capitão Leonidas Marques. A CNH Digital, ela é bastante fácil de fazer esse processo. Você que renovou a habilitação de 2018 para cá, você vai baixar através de um aplicativo do seu celular, seja Play Store ou Google Play, e preenche os requisitos ali. Em certo momento, você vai precisar fazer uma foto do QR Code, que o QR Code consta dentro da sua CNH. Você vai ter que abrir, você vai, com a câmera, você vai anexar essa imagem, e aí você já vai ter a sua versão digital no seu celular. Hoje, para a fiscalização, ela é válida tanto quanto a versão impressa. Silvânia também falou sobre as mudanças na data de renovação da CNH, pois devido à pandemia do novo coronavírus, aqueles que tiveram sua carteira vencida a partir do mês de março, terão prazo até o mês de agosto para realizar a renovação. As autoridades estão orientadas a não multar aqueles que ainda não renovaram a carteira. Porém, não estar em dia com o documento pode trazer transtornos aos motoristas que trabalham com o transporte. Então, quem venceu a habilitação no mês de março, ele pode estar renovando até no mês de agosto. Os órgãos de fiscalização estão instruídos a não cobrarem a questão da multa. Vale lembrar que, para quem é caminhoneiro profissional, pode ser que você terá problema na não renovação por conta de você precisar buscar mercadoria nas empresas. Então, ao profissional do trânsito, que é o caso de quem faz o transporte de mercadorias, é um pouquinho diferente. Porque a fiscalização pode não estar te cobrando neste momento, mas, muitas das vezes, a empresa na qual você vai buscar mercadoria, ela não vai te fornecer, devido que a mercadoria vem com o seguro. E aí, tem os problemas das seguradoras que não liberam mercadoria para quem está com o documento vencido. Mas, a gente está sempre à disposição para maiores informações. Mas, existe um prazo até o mês de agosto, que os órgãos de fiscalização não estão cobrando as não renovações. Para obter a documentação digital, basta ter no celular o aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito, que pode armazenar, além da CNH, o documento do veículo, como explicou a Juliana Vitorino, do despachante Sarioli. É o seguinte, agora o CRLV online, ele, pelo DETRAN inteligente, a pessoa, abaixa o aplicativo, né, do DETRAN, e ele entra na aba ali do CRLV, com os dados do veículo, os dados dele, do proprietário, tá? Ele consegue imprimir ou anexar no celular mesmo, a documentação do veículo. É bem simples, acaso, se alguém tem a dificuldade, pode chegar de um despachante aqui, que a gente auxilia também o pessoal. Antigamente, ele vinha pelo correio, né, ou no endereço, as vezes não está em casa e tal. Com esse daí, ele já ajuda o pessoal a não precisar ir no correio ou no endereço mesmo. Eles podem carregar no celular ou até imprimir qualquer impressora normal, tá? Ele é válido por todo o estado do Paraná. Ele mantém no celular ali, tá? A pessoa, ou se a pessoa preferir, ela pode imprimir para carregar, né, como se fosse um documento normal, só que isso não precisa do tal verdinho, né, é só uma impressão normal mesmo. Com a emissão online do documento do veículo, não há mais a necessidade de fazer o pedido ou retirada em uma unidade do DETRAN. O sistema ainda gera um arquivo PDF, com assinatura digital, que permite o acesso mesmo se não houver conexão com a internet. Quem preferir, também pode imprimir em casa, em uma folha de papel comum. Nesse caso, sai junto um QR Code, um código que pode ser lido pelo guarda no caso de uma abordagem para checar se aquele documento é verdadeiro. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan.